119 anos de emancipação política, com shows espetaculares, uma arena montada aqui na área do Cartindó, espetacular, uma estrutura magnífica, e nós estamos aqui dentro das autoridades presentes, o vereador Joaquim Capistrando Kinkas, uma festa que marca realmente os 119 anos da emancipação política de Guarapari. É verdade, é muito importante, vocês estão testemunhando a estrutura, o prefeito, ele teve a competência, mesclou, hoje nós estamos aqui assistindo a Mato Grosso e Matias, um show fantástico, maravilhoso, amanhã a juventude, amanhã o povo de Guarapari terá a oportunidade de assistir aqui o Guilherme Arantes e o Zé Ramalho, já no domingo nós teremos aqui também, o pessoal do pagode também, então é muito importante, tivemos show evangélico, tivemos shows também, o católico com o Frei Zeca aqui, então é uma festa maravilhosa, eu posso auto afirmar, que durante esse tempo que eu tenho de vida pública, está sendo a festa mais brilhante da minha vida pública, em comemoração ao aniversário de Guarapari. Essa é de 119 anos, no município de Guarapari, realmente está uma festa brilhante, bacana, e eu quero parabenizar a todos aqueles que residem nessa cidade maravilhosa, nós amamos Guarapari, Guarapari recebe hoje uma transformação muito boa, a administração municipal está realmente fazendo por Guarapari aquilo que Guarapari já merecia e nós queremos aqui fazer um convite a toda essa população maravilhosa, que dê um toque de brilho ainda mais nesses 119 anos de Guarapari e vai prestigiar a inauguração do nosso pronto atendimento no bairro Ipiranga, no dia 25, agora de setembro. Vai ser muito importante e nós estamos hoje, realmente, trazendo e formando um novo marco para o município de Guarapari através da administração Edson Magalhães e eu me sinto muito orgulhoso de dizer que participo dessa administração, apoio e estou junto com Edson Magalhães. E quero também parabenizar a vocês da TV Sudeste que realmente tem feito muito por Guarapari através da divulgação, das programações de vocês. A população de Guarapari precisa disso aí, é cultura, é trabalho que nós estamos destinando a essa população e vamos adiante, vamos à frente que vamos ter coisas melhores em Guarapari com esse prefeito que temos, com o hospital nesse município, já precisa, ele tem consciência e a população vai ganhar isso.